Foi deflagrada pela Polícia Federal a Operação Sinergia Suaçuí, que visa o combate ao crime de abuso sexual infantil juvenil. Um mandado judicial foi cumprido em uma casa na cidade de São Pedro do Suaçuí. O Lucas Alves está chegando com informação pra gente dessa operação. A gente começou falando da Operação da Polícia Civil, você vai falar dessa da Polícia Federal, Lucas. Boa tarde. Isso, Nico. Boa tarde pra você, pra quem nos acompanha. Conforme a apuração ali em ambiente cibernético, o investigado armazenava e compartilhava imagens contendo cena de abuso sexual infantil, sendo verificado grande quantidade de arquivos em tráfego na internet contendo ali esse tipo de material atribuído a ele. O envolvido responderá pelos crimes de armazenar e disponibilizar material contendo cenas envolvendo abuso sexual infantil e, se condenado, ele pode receber uma pena de até 10 anos de reclusão. A Polícia Federal alerta aos pais irresponsáveis sobre a importância de monitorar e orientar os filhos no mundo virtual e físico, protegendo ali os filhos contra abusos sexuais. A prevenção, segundo a Polícia Federal, é pra garantir a segurança, o bem-estar das seguranças e adolescentes. E não deveria nem ter acontecido, né, esse fato, né, desse homem ter esse conteúdo no celular. Mas, já que aconteceu a efetiva ação da Polícia Federal, que realizou a prisão e a reclusão desse homem agora que será julgado. Eu volto com você, Nico. Obrigado, viu, Lucas, pela informação. Só lembrando aqui, Lucas, a gente falou essa semana, né, produção, na terça-feira aqui, de dar a operação com o mesmo nome na cidade de Central. Foi em Central, não foi? Confirma aí, ó. Central de Minas, exatamente. Assim que a gente deu a notícia de Central de Minas, eu falei assim, olha, costuma, a partir dessas operações, a polícia vai deflagrando outras operações, outras diligências. Nesse caso aí, ó, já temos duas cidades. Claro que a polícia é que vai dizer se as coisas estão relacionadas ou não, mas é abuso sexual e infanto juvenil. Coincidência em ambas as cidades. Ah, eu vou pegar um notebook, um celular e vou mexer com imagens de indecentes, de criança ou sei lá de quem é. Ninguém vai me encontrar. É? É? O cyberspaço, né? Tem gente que acha que pode entrar ali, ficar circulando na rede mundial de computadores sem ser identificado. Tudo é identificável. Aparelho celular, tablet, smartphone, notebook, desktop, tudo que é tipo de máquina que você usar aí. É rastreável. E é? E a investigação brasileira está aperfeiçoando aí, entrando para dentro desses crimes, esse cyberspaço aí. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, Lucas.